Música Por quem quer acordar contigo o resto dos meus dias Fazer de conta que eles vão, nós só nos preparou Pra dividir momentos na tristeza e na alegria Por quem quer acordar contigo o resto dos meus dias Fazer de conta que eles vão, nós só nos preparou Pra dividir momentos na tristeza e na alegria Música Música